Fala aí pessoal, beleza? Rondes Lir aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, hoje, trazendo a atualização aqui da nossa maratona de airdrop Que é uma playlist onde eu trago projetos que possivelmente podem fazer airdrop Ao longo dos meses e das atualizações dos projetos A gente vai detectando quais são os projetos com tendência de serem bons airdrops E outros com tendência de serem airdrops ruins, tá? E hoje eu quero trazer três projetos que caíram no meu conceito de bons airdrops E eu acredito que serão um desastre, tá? Bom galera, esses três tá na playlist A playlist visa trazer possíveis airdrops E ao longo a gente vem atualizando com novidades, tá? Um dos projetos, galera, que caiu no meu conceito de bom airdrop foi Supra, tá? O Supra Oracle Ele é um projeto que tá distribuindo de forma gratuita Através de um airdrop gamificado A gente se registra aqui na plataforma E vai respondendo umas quests aí semanalmente, tá? O fato é que agora, recentemente, né? O projeto lançou a novidade aqui, né? Uma atualização da pré-venda deles Que vai rolar agora no dia 25 de outubro, tá? Então eles vão fazer uma venda pública Então qualquer um aí pode comprar o token Supra deles, tá? Lembrando que o mínimo já começou muito alto, tá? 200 dólares Então isso corta boa parte da comunidade que procura por airdrops gratuitos, tá? Lembrando, galera, que a pré-venda não tem a ver com airdrop Não nesse sentido, tá? Não é porque eles vão vender Que eles não vão dar esses tokens que eles estão ofertando gratuito Vai rolar o airdrop Porém, o que eu tô falando É que venda pública não casa com airdrop Então todos os projetos que fazem venda pública E também fazem airdrop O airdrop, eu chamo de airdrop picadinho Porque eles vão colocar um tempo de veste Um tempo de desbloqueio Então eles vão liberando os tokens Por parte, uma porcentagem a cada mês, tá? Uma porcentagem no lançamento Isso é muito ruim, tá? Poucos, pouquíssimos airdrops da história desse formato Foram, de fato, lucrativo para quem recebeu A gente sabe que airdrops e bons airdrops Principalmente esses que a gente chama de retroativo Como o último que a gente viu aí da Arbitrum Ele é um projeto que ele distribui os tokens E libera tudo de uma única vez E isso é muito interessante Porque a gente consegue, de fato, fazer um dinheiro legal Porque é um grande projeto A gente recebe muitos tokens E acaba fazendo aí uma boa grana, tá? Agora, a Supra, ela vai fazer essa pré-venda Agora no dia 25, tá? Essa aqui eu não vou participar O mínimo é 200 dólares Como eu falei, para um projeto que preza pela comunidade Cara, 200 dólares, cara, mil conto Não vai, tá? Não vai realmente Uma venda dessa não está visando comunidade, beleza? E aqui, 10% no Vest Então, quem comprar recebe 10% no lançamento Eu não vou participar dessa pré-venda deles aqui, beleza? Mas, galera, o que me chamou a atenção aqui, ó Tá? O supply deles é alto, né? São 10 bilhões de tokens A porcentagem que eles destinaram para o airdrop É muito pequena Comparada a quantidade do tokenomic deles aqui, ó Do supply deles, tá? Então, apenas 4% desses 10 bilhões Vai ser distribuído nesse airdrop gamificado Tá aqui, ó Lançamento do projeto Aprenda a ganhar airdrop gamificado Que é isso que a gente está participando, tá? Então, apenas 4% desses 10 bilhões Vai ser distribuído no airdrop Que são 400 milhões de tokens Apenas 10% desses 400 milhões Vai ser desbloqueado no lançamento E depois, 3% ao mês Ao longo de 30 meses, tá? Então, o que acontece aqui, galera? O usuário comum desse airdrop Ele vai fazer entre 500 e 1.000 tokens Eu tenho 4.000 porque Eu sou criador de conteúdo A gente consegue indicar pessoas A gente ganha mais estrela E com muitas estrelas A gente consegue participar dessas expedições aqui Nas expedições A gente encontra baús De 1.000 tokens E até mais, tá? Inclusive, eu já tirei aqui Acho que 3 vezes, tá? Baú com 1.000 tokens O usuário comum Que eu falo que é você que não convida ninguém Você só se registrou Pra ganhar o airdrop E tá fazendo as tarefas Você vai ganhar no máximo De 500 a 1.000 tokens supra Tá? Porque você não tem acesso Às expedições Você não tem estrela suficiente Tá? Pegando esses dados aqui, ó Se você receber 500 tokens, por exemplo Nesse airdrop Você vai receber 10% no lançamento Ou seja 50 tokens É isso? Vamos verificar aqui, ó 500 vezes 10% Cara, 50 tokens Eu acredito que o supra Ele vai ser um projeto aí É... Até 10 centavos, tá? Eu acredito que ele vai valer aí De 10 centavos pra menos Se a gente tivesse em outras condições no mercado Eu acredito que seria um projeto ali Pra 50, 60, 70 centavos, tá? Porque um mercado otimista É diferente de um mercado, né? Como a gente tá atualmente Então, devido às condições do mercado Que a gente tá Eu acredito que ele será um token ali Por volta de 10 centavos Pra menos Se for 10 centavos No lançamento Você vai receber uma esmolinha de 5 dólares Se você tiver 500 tokens E mensalmente você vai receber aí Por volta de 13 a 15 tokens Durante 2 anos e meio Que vai te dar mais 1 dólar Se o token se manter nesse valor Tá? Então assim Pra mim O airdrop da Supra Vai ser um desastre Isso não é motivo pra você Não continuar participando, tá? A gente já tá na chuva A gente já tá molhado Então vamos até o final Porém Como o intuito do canal aqui É trazer pra vocês, tá? Sobre a airdrop Mostrar pra vocês a realidade Ensinar vocês a detectar Farmar Sabe? Cultivar a airdrop A gente também tem que trazer a realidade Quando esses airdrops Eles deixam de Dar aquela expectativa interessante Que é E a gente tá fazendo 500 mil dólares, tá? E pra mim Um bom airdrop Ele tem que pagar No mínimo 500 dólares Abaixo disso Não é um bom airdrop Beleza? Então, cara Pra mim A Supra vai ser esmolinha Tá? Vai ser esmolinha Infelizmente Beleza? Porque a gente não vai receber Os tokens Tudo, tá? Por exemplo Se você recebesse aí Seus 500 tokens Vamos pegar seus 500 aqui Ó Vezes Uma estimativa, tá galera? Isso aqui também Não é certeza É apenas especulação Eu posso estar errado E torço muito Pra estar errado, tá? Então se a gente recebesse Todos os tokens A gente pegaria 50 dólares Cara É 250 reais Já daria pra custear Algumas taxas Em outros projetos melhores Como ZK-Sync Layer Zero Se ainda não tivesse sido Lançado No tempo Assim, tá? É Só fazendo aqui Uma comparação Mas O que acontece? Além do 4% Ser muito pouco Pra um supply De 12 bilhões Pra um projeto Focado em comunidade Essas coisas Eles ainda vão travar Esses tokens Então o cara vai receber 500 tokens E ainda vai ser parcelado Em dois meses e meio Infelizmente Vai ser esmola Minhas expectativas Com Supra Realmente São muito Negativas Beleza? Mas Como eu falei Não é motivo Pra você deixar De participar A gente já tá Fazendo Então continuamos Até o final Vamos ver No que dá Sobre a prevenda Eu não vou participar Não considerei interessante Mas Fica a critério De cada um de vocês Pesquisar E tomar Suas devidas Atitudes Baseado No que você achar Beleza? Inclusive Você pode também Deixar aqui Nos comentários Do vídeo O que você acha Se faz sentido Que eu tô falando Ou se não faz Ou deixa também A sua opinião Porque é nessa Troca de ideia Troca de opiniões Que a gente vai Sempre adquirindo Mais conhecimento Beleza? Então galera Um outro projeto Que caiu Minhas expectativas De airdrop Foi a DeFi A De.Fi É um bom projeto Eles tem um ótimo Produto Eles estão ainda Com a prevenda Deles Inclusive Vamos acessar Aqui Eu comprei Esse aqui É um dos projetos Que eu comprei Eu trouxe até Um vídeo Pra vocês Mostrando aqui Eu comprando Token Depois comprei Um pouquinho mais Ao todo Eu investi Aqui Uns 200 E poucos dólares Não tenho O valor exato Aqui Mas se a gente Clicar aqui Eu fiz aquela compra Do vídeo De 144 Depois comprei Mais 0.25 BNB Depois comprei Mais 0.12 No total Eu comprei 741 Só que antes Dessa prevenda A gente já estava Especulando O airdrop Da DeFi Porque Eles tem 3% Do supply Que mais uma vez É baixíssimo 3% dos tokens Pra um airdrop Geralmente É airdrop De esmola De esmola Tá bom Então vamos Vamos ver o seguinte Esses 3% Tá pros Airline Adopter Ou seja Os primeiros A adotar O projeto Ou seja A gente especula Que esses 3% Vai ser um airdrop Feito Pra os Airline Adopter Os primeiros A adotar O projeto Porém É pouco Porque Galera Se tiver Se tiver 500 mil Pessoas De ir Airline Adopter Cara Não dá Nada Eles tem Um supply De 1 bi Não dá Nada Vai ser Esmola Também E outra Coisa Eles estão Com uma Prevenda E como Eu falei Antes Venda Pública Mais airdrop Não se Casam Geralmente É um Desastre E portanto A DeFi Aqui pra mim Também Vai ser Um airdrop Ruim Mais uma Vez Torço Pra estar Errado Então Galera No caso Da DeFi Eles lançaram Uma atualização Que pode Fazer Com que Esse airdrop Melhore Pra algumas Pessoas Então Não necessariamente Essas minhas Previsões Aqui Baseado No que Eu já vi No que Eu estou Vendo Agora Eu acredito Que será Ruim Mas não É motivo Pra gente Deixar De fazer Porque Já É um Projeto Que a gente Vem Cultivando Há algum Tempo Tá E a Atualização Que eles Lançaram Recentemente É a Progress Onde A gente Ganha Pontos De XP Esses Pontos De XP Classifica A gente Aqui No Rank E Pode Ser Que Quão Melhor Você Esteja Nesse Rank Mais Tokens Você Receba Essa Previsão Que eu Falei Dos 13% Dividido Para Meio Milhão De Usuários É Que eu Não Sei Quantos Usuários Irly Adopter Existem Tá Eu Não Sei A Quantidade Mas Se a Gente Soubesse Daria Certinho Para A gente Saber Quantos Tokens Ia Sobrar Para Cada Um Tá Porém Eles Podem Não Fazer Uma Divisão Por Igual Eles Podem Fazer Isso Baseado No Rank Aqui Nesse Progress E Agora Se Você For Irly Adopter Você Vem Aqui E Coleta Alguns XP Se Você For Usuário Verificado Você Vem Aqui Coleta XP E Vai Subindo De Rank E Aqui Tem XP Diário Você Pode Pegar Esses Pontos Diariamente Para Ir Subindo No Rank Eu Tenho 2330 XP Eu Estou No Rank 392 Esse Daily Reward Vai Aumentando A Cada Dia Se Você Esquecer Um Dia Ele Volta Para 10 Que 30 40 50 60 70 Eu Não Sei Se É De 10 Em 10 Mas Ele Vai Aumentando Até 100 Você Pode Verificar Essa Informação Aqui No Read Now Que Ele Explica Como Então Esses Pontos Podem Fazer Com Que Você Ganhe Um Pouco Mais De Tokens E Pode Ser Que Esse Airdrop Dê Melhor Zinho Para Você Do Que Para Outro Usuário Que Não Fez Não Coletou Os Reward Point Que Não Deu A Devida Atenção Para Esse Mecanismo Novo Que Foi Adicionado Aqui Dentro Do Projeto De Fai Tá Então Como Eu Falei 3% Para Um Airdrop É Pouco Eles Tem A A Questão Que Estão Fazendo Venda Pública Que Eu Falei Mais Uma Vez Repito Não Casa Muito Bem Venda Pública Com Airdrop Ou Você Começa A Receber De Picadinho E Vira Uma Merda E Airdrop Que Era Tão Especulado Se Torna Um Desastre Tá E Isso Aqui Galera Tá Acontecendo Com Vários Projetos Eles Estão Anunciando Airdrop Eles Aproveitam O Hype Dos Airdrop Atrai Mídia Para Eles Porque Quando Um Projeto Interessante Como A de Fai Tem Um Bom Produto Anuncia Airdrop A gente Tem Muitos Canais De Conteúdo Que Fazem Vídeo Sobre Airdrop Como O Meu Aqui Tá E A gente Começa A falar Atrás Uma Certa Mídia Para O Projeto Aí Eles Adiam O Airdrop E Fazem Venda Tá Tá Acontecendo Agora Nesse Momento Pelo Menos Uns Três Projetos Que Eu Estou Acompanhando Aí Então Eles Estão Agindo Dessa Forma E Infelizmente Todos Eles Serão Um Fracasso Beleza Ou Vende Ou Distribui De graça As duas Coisas Não Funciona Muito Bem Posso Estar Errado Posso Torço Para Isso Tá Isso Também Não É Uma Regra Pode Ser Que Um Projeto Faça Uma Venda Pública E Faça Um Airdrop E Ambos Sejam Excelente Beleza Então Galera Um Outro Projeto Que Me Preocupa Que Pode Também Ser Um Desastre É A Venom Infelizmente É Um Airdrop Que A galera Tá Farmando De Forma Gratuita Fazendo As Tarefas As Tasks Mas Eu Sinto Que A Venom Ela Vai Na Mesma Vibe Ela Vai Vender Tokens Tá Antes Do Lançamento Possivelmente Eu Acredito Que Eles Vão Querer Vender Tokens Eu Não Olhei Ainda O Roadmap Deles Tá Eu Pode Deixar Também Nos Comentários Tá Mas No Roadmap Se Tiver Prevenda Prevista Ela Deve Estar No Roadmap Que É O Mapa Que Mostra As Atualizações Do Projeto Ao Longo Do Trimestres Do Ano Tá Então Alguns Projetos Já Tem Previsto A Prevenda Outros Inventam Mas Como Eu Falei Se A Venom For Inventar Fazer Uma Venda Pública O Airdrop Também Vai Ser Picadinho Possivelmente E Consequentemente Também Pode Ser Um Desastre Bom Galera Nada Disso É Para Que Você Pare De Fazer Os Projetos Continue Fazendo As Tarefas Da Venom Continue Fazendo As Concentrar E Continuamos Fazendo Porque Quem Sabe Juntando Os Três Vale Por Um Airdrop Mediano Que Bom Mesmo Eu Não Acredito Que Eles Serão Bom Ganhar Todos Vocês A Galera Continuamos A Nossa Jornada Procura De Airdrops Como Eu Sempre Repito Aqui Airdrops Ruins São Mais Airdrops Obrigado.